Escuta só o que eu vou te dizer Essa aqui é pro cara que tá estressado O cara que quer a verdadeira TPM É a TPM dos homens, morrendo mulheres É a TPM dos homens, se me enriquece Você tá muito estressado Reclamando o dia inteiro Fala do vizinho ao lado Fala que não tem dinheiro Fala do vizinho ao lado Fala que não tem dinheiro Você está de termina Isso vai te enlouquecer Tá precisando vencer Tá precisando vencer Tá precisando meter Isso vai te enlouquecer Isso vai te enlouquecer, maluco São as mentiras Isso vai te enlouquecer Música Tá precisando meter Tá precisando vencer Vou cantar mais o meu deus E vou te enlouquecer É a TPM dos homens, morrer Fala do vizinho ao lado 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 Para que não tem dinheiro Fala do vizinho ao lado Fala do vizinho ao lado Eu tô te enlouquecer o meu deus Isso vai te enlouquecer Achei de estresse, calma aí Isso vai te enlouquecer DJ Bateia Alô, Thiago Silva, minha broga Ele é a minha Isso aí Isso vai te enlouquecer E esse é um robô